Voltou velocidade na canta, vai e cabe, torce pra direita, voltou pra canta, vai pintar o gol, lá, só lebrou! Gol! Gol! Flamengo! É do bengão, 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 é gol rubro negro no Carioca! Canta, vibra, comemora, solta o grito da garganta, nação mais querida de todo esse planeta! É alegria, alegria, super, 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 pedrão, pedrão, pedroca! Uma obra-prima que ele assina na jogada de Viva na canhota, botou o marcador para bailar, ele bailou, dançou! O Pedro Ivaite, o time que o tirou do goleiro, ela foi lá no cantinho esquerdo! Super Pedro, que alegria, narra um gol do mais querido, eu quero, eu quero ouvir essa torcida imensa cantar! A alegria de ser rubro negro para o mundo inteiro! Agora, quando eram redondos, jogados 26 minutos nessa primeira etapa, no som da gama esportiva, a marca tá lá! Tem que captar o segundo, bateu, bateu, batendo a grande, arra, alegrou! Gol! 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 Gol do Flamengo! É do Mengão, 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 é do Mengão! É com o rubro negro no campeonato carioca! Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torceta o rubro negro! É alegria, alegria! Ele de novo, ele, 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 outra vez ele! Super, 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 Pedro! Numa roubada de bola, entregada de paçoca do Bangu, contra-ataque! A bola sobrou para Luiz Araújo na direita, ele rolou no capricho para Super, Pedro joga para o fundo do barro-bante! Super, Pedro! Que alegria, não, gol do mais querido do Brasil! Eu quero ouvir essa galera cantar o mundo inteiro! A alegria que é ser rubro negro! Agora, quando era um redondo jogado, os 13 minutos de bala roda... E o gol do flá, meu amor! É Domingão, é Domingão, é Domingão, é Domingão, é Domingão! É gol, rubro negro no carioca! Ele, 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 ele Três vezes ele nessa noite Super, super, super Pedro Implacável, tá demais o Pedro A bola cabeceada, o goleiro do rebote Ele tava ali na hora certa, no lugar certo Na pequena área para emendar de canhota E jogar para o fundo do barbante Super, Pedro Que alegria A narrar o gol do mais querido do Brasil Eu quero ouvir essa galera inteira Cantar o mundo inteiro Essa alegria de ser rubro-negro Super, Pedro Quando era um rodão dos jogados Trinta e dois minutos